O Recreativo do Libolo deu terça-feira no pavilhão do Dream Space um passo importante rumo à final da Taça de Angola em basquetebol ao vencer o 1º de agosto por 94-83 no jogo da primeira mão das meias finais. Os donos da casa foram mais agressivos na defesa e eficazes nos lançamentos de campo, tendo saído a vencer ao intervalo por 10 pontos 52-42. No reatamento do jogo, a equipa militar tentou contrariar as ações ofensivas do Libolo, mas a sua ineficácia na conversão de lances livres foi determinante para a derrota. A segunda mão está marcada para o dia 25 deste mês, no reduto do 1º de agosto. Música